Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Karol Brasolim. Este insta aqui, então já pode seguir lá, já pode deixar seu like, comentários, que eu tô sempre lá respondendo os comentários de vocês. E hoje, meus amores, eu estou aqui pro nosso novo quadro, que tá sendo um sucesso. Eu tô muito, 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 muito feliz que vocês estão amando, que vocês estão comentando muito várias coisas que vocês querem que eu prove junto com vocês. E pra mim isso é o mais importante de tudo, que a gente esteja juntos, que a gente esteja conectados, que vocês comentem as coisas que vocês querem, eu faço o que vocês querem, porque o pedido de vocês é uma ordem. E eu amo muito vocês, eu sou muito, muito grata a cada um de vocês que tá aqui comigo, que deixa seu like, que comenta, que é inscrito, que compartilha com os amigos. Isso é muito importante pra mim e vocês mudaram a minha vida completamente. Então, comecei feliz e emocionada esse vídeo. Vamos recapitular. Recapitulando, hoje eu estou aqui pra provar junto com vocês todos os lançamentos de chocolate do Brasil. Ué, Carol, mas não era produtos do resto do mundo? Pois então, eram. Eu realmente importei vários chocolates, importei MM, importei Milka, importei Kinder, importei muita coisa pra provar com vocês. Mas vocês deixaram muitos comentários com vários alimentos brasileiros pra gente provar juntinhos. E eu corri, viu? Eu corri atrás desses lançamentos, porque realmente são chocolates jamais vistos. Todos eles têm a etiquetinha de novo e foram bem difíceis de encontrar, mas eu encontrei. E agora a gente vai provar juntinhos esses lançamentos de chocolates brasileiros. Gente, eu falei que era muito chocolate, tá? Tem aqui, ó, todos são novos, todos são lançamentos. Olha isso, gente. Uma barra de chocolate de leite moça brigadeiro. Tô ansiosa. E essa aqui, que é de pink lemonade? O que esperar de um chocolate feito com uma bebida e, coincidentemente, a minha bebida preferida? Saberemos agora, porque a gente vai abrir juntos e provar. Então vamos ao que interessa. Já peguei minha garrafinha de água, porque é chocolate pra dedéu, né? Chega a dar uma sede só de pensar. Mas bora começar. Tá, vamos começar com um que eu tô realmente bastante ansiosa. Nescau fez parte da minha vida inteira, que eu comia o cereal Nescau de manhã, cedo. E agora voltou o Nescau Ball. Inclusive, eu mostrei pra vocês quando eu fiz o Fidget Toy de chocolate, eu coloquei o Nescau Ball no meio. E agora lançaram essa barra de chocolate da Nescau. Aparentemente, ele tem o crocante, o cereal Nescau, no meio. Se for isso, eu realmente fico feliz. É isso mesmo. É isso mesmo. Ele é crocante. Porque eu sei. Olha isso. Ele é crocante. Hum, que delícia. Nossa, é super crocante. Cada mordida é um crack, crack, crack. Eu amo coisa crocante. Realmente assim, magnífico. Muito bom. Crack, 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 crack. Nossa, delícia. Delícia, delícia, delícia. Amei, de verdade. Ele me lembra bastante o chocolate Crunch. É muito parecido. Também tem esse crocantezinho. E também era um cereal que eu comia muito quando eu era pequena. Então, assim, tá uma nostalgia aqui. Porque realmente me volta muito as coisas que eu comia na minha infância. Amei. Amei, 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 amei. Achei sensacional. O próximo. Vamos de Pink Lemonade. Esse eu realmente tô muito curiosa. Ele é um chocolate branco. Sabor limão e framboesa. Com crocante vermelho. Gente, interessantíssimo. Primeiro que eu achei a embalagem linda. Toda rosa. Umas cores bem verão, assim. Achei bem bonita mesmo. E aí, vamos lá, né? Pegar o quadradito de chocolate. Pra sommelier provar. Esse é da Hershey's. Ele é um quadradinho menorzinho. E... Quê? Gente, o sabor é idêntico a Pink Lemonade. É como se eu estivesse tomando Pink Lemonade. Nossa Senhora, que incrível. Muito bom. Eu tô muito chocada. Eu tô muito chocada porque realmente o sabor é idêntico a Pink Lemonade. Porém, eu tô confusa. Porque eu tenho muito de que chocolate tem que ser uma coisa muito doce pra mim. E aí, ele tem um gosto de limão. Ele é super cítrico, sabe? Ele não chega a ser, nossa, super doce. Tipo, meu pai vai amar, que ele não gosta do tão doce assim, sabe? Então, eu tô confusa, assim. Ao mesmo tempo em que eu apaixonei por ser igual a Pink Lemonade. Eu preferia tá comendo um chocolate branco e tomando uma Pink Lemonade. Saca? Detalhe, pra quem não sabe o que é Pink Lemonade, é uma limonada que se coloca groselha. Por isso que eu gosto. Porque é muito docinho. Tem o cítrico do limão. Porém, a groselha, o xarope de groselha, deixa docinho. Nossa, é muito bom. Eu amo demais. E aí, esse chocolate veio pra, tipo assim, me chocar total. Porque realmente é incrível. Como que eles conseguiram? Parece que, assim, eu tô tomando Pink Lemonade. Eu vou botar esse chocolate dentro da minha água, vou mexer e vou tomar a Pink Lemonade. É tipo isso? O próximo, eu vou começar a provar os novos batons. Esse batom é com smer... Smertes. 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 Enfim, confete. No português. Que, aparentemente, pelo que vemos aqui na embalagem, ele é um chocolate com vários confetes dentro. O que também, ao meu ver, é muito interessante. Ele é um quadradinho normal, tablete normal. E... Hum, cadê? Ou eu dei muito azar, ou não tem confete dentro. Porque pra mim não teve nenhum. Gente, não tem nenhum confete. Um confete. Temos o confete. Achei, gente. Tem confete sim. Ó, tem aqui um marronzinho. Nem é. Eu achei que era um maon aqui, mas é o furo de um que está na minha boca. E aqui tem um vermelhinho. Agora eu vou sentir o sabor do confete, né? Porque eu não senti até agora. Hum! Hum! Crack, 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 crack. Dá um crocante. Hum! Nossa, achei muito bom. Maravilhoso. Poderia ter um pouquinho mais de confete. Porque no primeiro realmente não veio nenhum. Mas quando eu peguei agora, fez o crack, crack, crack. Delicioso. Muito bom. Pausa. Pra ninguém passar mal, né? O próximo. Eu vou de... Alô, doçura. Alô, paixão. Alô, doçura. Doce ilusão. Meu coração. Uruguai, gente. Ah, é do Uruguai, gente. Confundi. Ah, é um chocolate ao leite. Mais uma doce lembrança em forma de chocolate. É o bombom favorito da caixa. Gente, era um bombom. Eu nunca tinha visto. Vou provar, né? Mas aparentemente ele é um chocolate ao leite mesmo. O mesmo formato do anterior. Olha, ele tem um sabor diferente do que somente chocolate. Tablete ao leite. Ele tem um... Um quê? Diferente, assim. Hum. Ele parece ser mais suave do que os outros chocolates. Eu gostei. Achei interessante. Uh, tô passando mal. 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 Pró. Vamos de batom cookie. Tablete ao leite com pedacinhos de biscoito. Uhul. Achei interessante. Gente, ai, que delícia. Esse aqui nem o primeiro. Ele já tem os pedacinhos visíveis. Ó, de cara ele já tem os pedacinhos de biscoito. Aqui, ó. Hum. E agora vamos saber se tem o sabor do biscoito, né? Hum. Crack, 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 crack. Delícia. Muito bom. Tem um crocante. E dá pra sentir muito bem os cookies. Que na realidade dá pra sentir uma textura diferente quando você morde, assim. Achei bem saboroso. Bem gostoso mesmo. O próximo. Vamos de serenata de amor. Hum. Vamos lá. Serenata de amor é um chocolate ao leite com flocos de arroz e castanha de caju. Misturou chocolate e castanha pra mim. Já me ganhou, tá? Olha, ele também tem essa textura mais crocante. Dá pra ver bem o crocante dele, que são os flocos de arroz. E aqui já podemos ver tanto os flocos de arroz quanto as castanhas. Mordidinha. Hum. Tem o crocante. Mas eu aguardava sentir o gosto da castanha. Hum, hum. Não senti. É. Me decepcionou um pouco. Talvez se eu não tivesse lido, eu nem, né, me decepcionaria. Mas eu amo o bombom serenata de amor exatamente porque ele tem os pedacinhos de castanha muito bom. Mas aqui, realmente, eu não tô sentindo, sabe? Além do crocante do flocos de arroz, eu pensei que eu ia sentir o gostinho da castanha, assim. Tipo um gostinho quando tem amendoim no chocolate, que ele fica bem predominante. Eu achei e me decepcionei um pouquinho. Nosso próximo é o último batom desses novos, que é o tablete ao leite com pedacinhos de biscoito sabor chocolate. Então ele também tem os pedacinhos de biscoito igual que a gente provou. Vamos que eu falo, ó. Gente, provou como se vocês estivessem sentindo o sabor, né? Como é que vocês estão aí comigo? Então eu gosto de falar, gente, porque eu não me sinto sozinha. Eu tô sozinha aqui. Mas eu sei que eu tô com milhares de pessoas, que é você aí que tá assistindo na sua casa. Então a gente tá juntos, na mesma energia, entenderam? Vocês entenderam? Olha, não dá pra ver direito, assim, os cookies de chocolate. Tem um aqui, outro aqui. Não dá pra ver debaixo. Vamos ver se dá para sentir. Uhum. Uhum. Nossa. Gostei mais desse de chocolate. Uhum. Nossa, muito bom. Ele tem o crocante e ele tem o sabor do cookie mesmo. Gostei muito desse. Muito mesmo. E o nosso último, e pelo menos por mim, o mais esperado é simplesmente um chocolate ao leite com granulado sabor chocolate leite moça. Gente, assim, leite moça é leite condensado, né? Então, delícia. Já gostamos. E aí, com granuladinho no meio, expectativas foram criadas, assim, né? Aqui temos ele. Aparentemente um chocolate normal. Tem uns pedacinhos de granulado aqui, mas nada muito apavorante. Nossa. Gente, tem muito granulado dentro. Meu Deus. Tem, tipo, muitos granulados dentro. É, tipo, como é um brigadeiro mesmo, que você sente o granulado, o crocante do granulado. Tem muito. Hum. Deu pra escutar? Tá, tipo, crack, crack, crack. Chocante. Realmente, assim, surpreendente. Mas, sinceramente, não foi o que eu mais gostei. Eu acho que o que eu mais gostei foi o Nescau e esse Pink Lemonade, porque ele me surpreendeu demais, assim. Tipo, eu não imaginava, sabe? Quando tá escrito ali, ai, sabor limão, irarará. E eu falei, tipo, tá, bem capaz, né, que vão conseguir colocar num chocolate o sabor de uma Pink Lemonade. E conseguiram muito, muito, muito mesmo. Mas, enfim, meus amores, não esquece de deixar seu like. Comentem quais os próximos alimentos que vocês querem que eu prove aqui. Sendo do Brasil, sendo do resto do mundo, comentem várias marcas. Por exemplo, todos os Doritos do mundo. Todos os Kit Kats do mundo. Todas as balas finis do mundo. Comentem o que vocês querem, que o pedido de vocês é uma ordem. Quem ficou até o final, comenta a hashtag chocolate. Que eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo. Fechou? Beijo, beijo, beijo. Amo muito vocês. Tchau!